Linda mensagem de Deus para você hoje. Amado filho, amada filha, como você se sente hoje? Vejo que às vezes você sente que não quer mais continuar, que suas forças se esgotaram. Você sente que tudo parece igual e nada muda em sua vida. A monotonia te abraça e você se sente cansado de tudo. Você sente que seus amigos te abandonaram, que seu casamento e seu relacionamento não está indo como você gostaria. Seus filhos estão cada dia pior e sua situação econômica piorou como nunca antes. Amado filho, amada filha, hoje quero falar com você. Nos momentos de solidão e de frustração, quando sentir que não aguenta mais, saiba que eu estou ao seu lado. Eu vou te acompanhar. Eu te ajudo nessa noite escura que você está passando. Quero que saiba hoje que estou ao seu lado e vou pegar na sua mão e te dizer Aqui estou. Meu filho, minha filha, se você fechar seus olhos e falar comigo por um momento, Não tenha medo, meu filho, não tenha medo, minha filha, feche os olhos, fale para mim como você se sente. Conte para mim os seus problemas e peça por minha ajuda. Agora veja como eu te estendo a minha mão. Meu filho, minha filha, levanta. Estou te obrigando a se levantar desta situação. Peço que levante as mãos para o céu, respire fundo e deixe toda a tristeza sair. Ordene que toda a tristeza deixe a sua vida agora. Ordene que afaste-se de sua vida toda a frustração. Declare e ordene em voz alta. Tudo que não vem de Deus está se afastando da minha vida agora. Vamos, meu filho, diga com força hoje. Eu declaro que Deus está deixando as portas das bênçãos em meu favor hoje. A partir deste momento, eu começo a receber tudo o que eu queria. As coisas estão começando a melhorar. Minha saúde e minha situação econômica vão melhorar a partir de hoje. Minha família começa a viver em paz. Em nome de Jesus. Hoje eu declaro que as portas do céu se abrem ao meu favor. Em nome de Jesus. Amém. Amado filho, amada filha, como você se sente agora? Se você fizer isso com fé, verá que seu coração se encherá de alegria. A situação que você estava passando vai sair da sua vida. Você recebe a força que precisa para continuar lutando. Mais uma coisa, meu filho. Peço que curta este vídeo e compartilhe nas suas redes sociais e envie para todos os que você ama. Assim você vai me ajudar a chegar a todos os seus entes queridos. Compartilhe e também peço que se inscreva neste canal de bênçãos. Meu filho, minha filha, eu te amo. Lembre-se de que nada é impossível para mim. Eu estou ao seu lado sempre e peço que não se afaste de mim. Muito em breve tudo estará resolvido. Eu estou ao seu lado sempre eico, minha filha, e igual em influencers o nosso amigo e amigo e gurus e amigo e amigos e amigo e amigo e amigo